Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Arronches, visita o museu que há a brincar. Arronches é uma pequena vila portuguesa no distrito de Porto Alegre, mas tem um museu muito interessante para todas as idades. Chama-se Museu de Abrincar. Este museu pretende dar a conhecer o brinquedo e o brincar através do tempo. Os brinquedos da coleção estão organizados de forma interessante e por temas. Por exemplo, temos o canto da bonecada, o de terra, o mar e o ar, o teatro de fantoches e muitos mais. Não te esqueças de marcar a visita por telefone. É obrigatório.